Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal, Os Angelamentos Crochê. E hoje é a segunda parte do vídeo, onde nós vamos continuar fazendo essa linda porquinha, gente, tá? Então, gostou dela, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? E ativa o sininho de notificação para você ser notificado sempre que um vídeo novo for para o canal, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. E agora nós vamos iniciar o corpinho e vamos começar unindo as perninhas, né? Então, vou tirar aqui o marcador e vou nesse primeiro ponto onde estava o marcador, vou fazer aqui um ponto baixo e agora eu vou fazer uma, duas correntinhas, tá? Vou aqui na outra perninha e venho aqui, ó, nesse pontinho onde eu fiz o ponto baixíssimo e aqui eu vou fazer um ponto baixo, essa ponta de fio vou colocar aqui no meio e já vou fazendo e vou escondendo ela, tá bom? Então, nesse pontinho aqui, ó, onde eu fiz o baixíssimo, vou fazer aqui um ponto baixo. pronto, fiz um ponto baixo, agora eu vou continuar fazendo pontos baixos, vou fazer ponto baixo por toda a volta nessa perninha aqui, ó, vou dar a volta, vou trabalhar até nesse pontinho, tá? Vou fazer, chegando aqui no finalzinho, e volto com você. Pronto, então, fiz aqui o ponto baixo, dei a volta aqui na perninha, né? Então, aqui eu tenho 22 pontos baixos, tá bom? Agora, nós vamos trabalhar aqui em cima das correntinhas, tá? Então, vou aqui, ó, vou nessa primeira correntinha, e aqui eu vou fazer um aumento, gente, vai ser dois pontos baixos juntos, desse jeito. Vou na próxima correntinha, vou fazer outro aumento, dois pontos baixos juntos, tá bom? Então, aqui nós temos dois aumentos. Agora, eu vou aqui na perninha, esse primeiro ponto, ó, faço um ponto baixo, baixo, e agora eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto que eu tenho aqui na perna, vou dar a volta, tá bom? E chegando aqui no finalzinho desse pontinho aqui da perna, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui, ó, ponto baixo por toda a volta na perninha, e cheguei aqui no último ponto da perninha. Então, agora a gente vai fazer aqui, vamos trabalhar aqui nas correntinhas, ó, tá? A gente tinha feito do lado de lá, agora a gente vai trabalhar do lado de cada correntinha. Então, vou aqui, ó, nessa primeira correntinha, e vou fazer um aumento aqui, ó, dois pontos baixos no mesmo ponto. Vou na próxima correntinha, e vou fazer outro aumento, desse jeito, tá? E agora, nós finalizamos aqui a carreirinha da união, que foi a carreirinha de número 16, né? Que a gente fez aqui a união. Então, essa carreirinha de número 16, tá? E nessa carreirinha, nós temos 52 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 17. Então, vou fazer aqui, ó, vou nesse primeiro ponto, e vou fazer aqui um ponto baixo. Agora, eu já vou colocar o marcador para marcar as carreirinhas. Então, estamos iniciando a carreirinha de número 17, né? Fiz um ponto, vou no próximo dois. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos. Vou fazer pontos baixos até chegar aqui na parte da frente, tá? Então, vou fazer aqui, chegando aqui na parte da frente, volto com você, para a gente continuar. Pronto, gente. Fiz os pontos baixos, cheguei aqui na parte da frente, e aqui eu trabalhei 22 pontos baixos, tá? Então, aqui eu tenho os dois aumentos, olha, temos quatro pontos aqui, que são os dois aumentos, né? Que a gente fez aqui nas correntinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer mais um ponto baixo, eu vou aqui nesse primeiro. Então, agora eu fiz 23 pontos baixos, contando aqui do marcador, né? A gente marcou que é o primeiro. Então, eu tenho 23 pontos baixos, tá? Vou aqui, ó, vou fazer um aumento. Vou no pontinho do lado, vou fazer outro aumento. Fiz dois aumentos, gente, olha, agora eu vou fazer um ponto baixo, outro, agora eu vou continuar fazendo aqui em pontos baixos, até chegar aqui no finalzinho da minha carreirinha, tá? Vou fazer aqui os meus pontinhos e já volto com você. Pronto, gente, eu já fiz aqui os pontos baixos. Então, após os dois aumentos que a gente fez aqui na frente, eu fiz 27 pontos baixos, tá? E finalizei aqui a minha carreirinha. Então, nessa carreirinha de número 17, nós temos agora 54 pontos baixos aqui. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 18. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixo, vou colocar novamente o meu marcador. E agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 18, até a carreirinha de número 28. Vai ser só ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, gente, voltei. Fiz aqui as minhas carreirinhas. E eu tinha falado que a gente ia fazer até a carreirinha de número 28. Mas eu fiz só até a carreirinha de número 24. Porque vai ficar muito grande, tá? Então, eu resolvi deixar só até na carreirinha de número 24, tá bom? E agora, a gente vai fazer a troca de fio. Então, vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. E agora, eu vou fazer um nozinho aqui no fio. E agora, eu venho aqui, olha. Nesse ponto, onde eu fiz o ponto baixíssimo. Então, aqui nesse ponto, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado, faço do mesmo jeito, ó. Ponto baixo, pegando só a alcinha de trás do ponto. E nós estamos iniciando, né, a carreirinha de número 25, tá, gente? E agora, eu vou fazer aqui, ó, nessa carreirinha de número 25. Vai ser isso, ponto baixo sobre o ponto baixo. Pegando aqui só a alcinha de trás do ponto. Tá? Desse jeito. Então, vou fazer aqui a minha carreirinha. E eu já volto com você. Pronto. Fiz aqui, ó, a minha carreirinha de número 25. Permaneço com a mesma quantidade de pontos, tá, gente? Nós temos aqui os 54 pontos baixos, tá bom? Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 26. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer dessa carreirinha de número 26 até a carreirinha de número 31. Vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui as minhas e já volto com você. Pronto, gente. Fiz aqui as minhas carreirinhas. Fiz até a carreirinha de número 31. Permaneço com os meus 54 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 32. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, nós vamos fazer diminuições. Então, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete pontos baixos. Agora, nós vamos fazer uma diminuição. Peguei só nas alcinhas da frente do ponto baixo. Faço um ponto baixo, fazendo assim uma diminuição. Agora, a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer sete pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 32. E agora, eu tenho 48 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 33. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer um ponto baixo. Vou colocar novamente o meu marcador. Essa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou fazer essa, 33. Vou fazer a 34 e a 35 também. Vai ser três carreirinhas de ponto baixo sobre ponto baixo. Tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 35. E permaneço com os meus 48 pontos baixos. Agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 36. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha aqui, a gente vai fazer seis pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Agora, vou fazer aqui uma diminuição, pegando só nas alcinhas da frente do ponto baixo. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Seis pontos baixos e uma diminuição. Nós vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 36. E agora, eu tenho 42 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 37. Vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. E nessa carreirinha, nós vamos fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Então, vou fazer essa carreirinha de número 37, a 38 e a 39 também. São três carreirinhas de ponto baixo sobre o ponto baixo, tá? Vou fazer aqui as minhas três e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 39. Permoneço com os meus 42 pontos baixos. E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número 40. Vou aqui nesse primeiro ponto, faço um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. Nessa carreirinha, nós vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e agora uma diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Vamos fazer cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 40. E agora, eu tenho 36 pontos baixos, olha. Já coloquei aqui um pouco de enchimento. As pernas, eu enchi bastante, né? Coloquei bastante enchimento aqui e nessa parte também. Aqui, ainda falta terminar de encher, tá? E agora, a gente vai dar início à carreira de número 41, onde nós vamos prender os bracinhos nessa carreira. Então, já vou colocar os bracinhos aqui de lado, tá? Vou tirar o marcador e vamos iniciar a carreirinha de número 41. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E agora, a gente vai fazer aqui nove pontos baixos. Então, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E nove pontos baixos. Agora, a gente vai prender o braço aqui nessa lateral. Então, a gente vai escolher o bracinho. Pode ser qualquer um bracinho, tá, gente? Então, vou fazer assim. Eu vou colocar minha agulha aqui, ó. Nesse primeiro ponto. Então, eu já peguei aqui o bracinho. Agora, eu vou no corpinho, gente. Vou pegar esse primeiro ponto do corpo. Minha agulha pegou o braço e o corpinho. Então, agora eu vou pegar o fio. Trago. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Vou puxar aqui o fio. Pra ele ficar apertadinho o ponto, tá? Olha. Então, eu fiz um ponto baixo. Vou do mesmo jeito, ó. Vou com minha agulha aqui no braço. E agora, no corpinho. Pontinho do lado. Pontinho que eu tinha pegado. Faço aqui outro ponto baixo. Novamente. Coloco minha agulha aqui, ó. No braço. E agora, no corpinho. Pego o fio, trago. Faço um ponto baixo. E assim, a gente vai fazendo. Ó. Peguei no braço e no corpinho. Pego o fio, trago. Faço um outro ponto baixo. Vou empurrar aqui o enchimento. Pra ele sair do meio. Então, agora, vamos novamente, ó. Pego o braço e o corpinho. Trago o fio, faço um ponto baixo. E assim, a gente vai prendendo. O bracinho no corpinho. Esse é o último ponto do braço. Faço aqui, ó. Ponto baixo. Então, nós prendemos aqui, ó. O braço no corpinho. E aqui, nós temos. Nós prendemos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos, tá? E agora, a gente vai fazer ponto baixo aqui na parte da frente. Aqui, a gente vai fazer onze pontos baixos, tá? Então, vou aqui nesse primeiro ponto do corpo. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, dez, e onze pontos baixos aqui na frente. Agora, a gente vai prender o outro braço. Então, vou pegar aqui o outro braço. Coloco minha agulha, ó, no primeiro, nesse primeiro pontinho aqui do braço, tá? Então, passei aqui na agulha. Agora, eu vou aqui no corpinho. E eu tô pegando, ó, no braço e no corpinho. Pego o fio, trago. Faço um ponto baixo. Vou no braço novamente. E agora, eu vou pegar o corpinho. Pego o fio, trago. Faço outro ponto baixo. Aqui, eu já vou pegar os dois, ó. Faço outro ponto baixo. Novamente. Vamos, novamente, pegar o braço e o corpinho. Pego o fio, trago. Faço aqui um ponto baixo. E assim, a gente vai prendendo o braço no corpinho, gente. Olha. Esse aqui é o último ponto do braço. E aqui é o corpinho, ó. Peguei. Então, peguei aqui em todos os pontinhos do braço. Prendi com sete pontos baixos aqui, tá? Agora, a gente vai finalizar a nossa carreirinha. Então, agora, a gente vai fazer aqui dois pontos baixos pra gente finalizar a nossa carreirinha. Então, faço um e dois pontos baixos. Então, agora, nós finalizamos a carreirinha de número 41. E nessa carreirinha, a gente permanece com a mesma quantidade de pontos. A gente não fez aumentos e nem diminuições, né? Então, nós permanecemos com os 36 pontos baixos, tá bom? E agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar novamente o marcador. E agora, nessa carreirinha, nós vamos fazer quatro pontos baixos e uma diminuição. Já fiz um ponto, dois, três, quatro pontos baixos. E aqui no próximo, nós vamos fazer a diminuição. E agora, nós vamos seguir essa sequência. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por seis vezes. Vou fazer aqui a minha carreirinha e eu já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 42. Fiz quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E agora, eu tenho 30 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número 43. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Coloco novamente o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a carreirinha de número 43. Permaneço com os meus 30 pontos baixos. Agora, a gente vai fazer a troca de fio. Vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Corto o fio, que eu vou puxar, para ficar bem presinho. Vou utilizar o fio que eu estava utilizando para fazer o tom de pele, tá? Então, vou fazer aqui um nozinho no meu fio. Venho aqui no mesmo ponto, aqui onde eu fiz o baixíssimo. Então, nesse ponto aqui, gente, eu vou fazer um ponto baixo. Desse jeito. Agora, eu vou fazer, nessa carreirinha aqui, nós estamos iniciando a carreirinha de número 44, tá? Nessa carreirinha, vai ser só ponto baixo sobre o ponto baixo. Vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com você. Pronto, terminei a minha carreirinha de número 44. Trabalhei até no último ponto. Permaneço com os meus 30 pontos baixos, tá? Agora, eu vou nesse primeiro ponto baixo. Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai cortar o fio, gente. Olha. Vou puxar, puxo bem. E aqui já está pronto o corpinho, gente. Aqui eu vou só terminar de completar o enchimento, tá? Então, o nosso corpinho aqui, ó. Essa parte de trás. O corpinho aqui já está prontinho, gente. Finalizado. Bom, pessoal. E essa foi a nossa unha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da nossa linda porquinha, tá? Então, deixa aquele joinha aí pra mim. Isso ajuda muito aqui no crescimento do canal. Compartilha o vídeo com as amigas, tá? Nos grupos também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Porque toda semana tem vídeos novos, tá bom, gente? Então, é isso. E eu te espero no próximo vídeo.